E aí galera, aqui quem fala é o Gelson Games, e se inscreve no canal e vamos direto ao vídeo. Eu não sei porque, mas eu falo tudo bola. Sou qualquer convidado especial. Sou eu mesmo, o Ferran da Rindberg. Fala aí rapaziada. Galera, hoje vai ser diferente. Nós fizemos um dia exército de esqueletos daquele dia. Aquele dia não, hoje né. No último vídeo. No último vídeo nós fizemos de exército de esqueletos. E agora vai ser de Goblins. Bom, fala só as cartas de Goblins que você vai usar. Não, eu vou usar o Coletor de Elixir, vou usar os Goblins Naceira, a Cabana de Goblins e a Fúria. Vou usar o Espelho, vou usar o Exército de Esqueletos, Goblins e Barros de Goblins. Então vamos, eu vou enviar a solicitação, a solicitação não, né. Pedido. Batalha misturosa. É isso aí. Ah não, Vale, vamos jogar. Você tá aqui, você que tá na Arena mais alta, coloca ali outra Arena aí. Beleza, vou colocar aqui então. Qual sei o que é. Qualquer um. Vou colocar Arena Real. Qual é? A que eu tô. A7. Arena Real, dois minutos. Agora vamos ver se a gente consegue, né. É. Vou atacar a minha torre. Eu começo, eu começo. Porque eu tenho. Ih, vou falar. E desse bug. É. Agora ele tem que acabar com a minha torre. E depois eu tenho que acabar com a torre dele pra dar mais espaço pra colocar os coletores. E por causa que tem três minutos de prorrogação. Aí vai dar muito tempo, entendeu? Ou seja, dá seis minutos. Pronto. Agora vai derrotar o outro turno. Tocar as flechas ali. Aham. Um gigante, né, Valkyria? Tá. Atrás só pra ajudar, não taca não. Não coloca nada não. Taca quando... Quando tiver acabando a torre, eu já vou jogar. Nossa, o problema é que é Valkyria. Ah, eu esqueci. Vou trocar os govens pra matar o gigante uma vez. Aí. Pronto, acho que eu vou conseguir. É, eu vou conseguir. Você tá com a Valkyria no seu time? Toma as arqueiras. Ah, é mesmo. Você jogou ela agora? Agora vai ser ruim pra conseguir atacar o seu ídolo. Pronto, agora tá na Valkyria. Pronto, conseguiu o Valkyria? Tô. Beleza, então vai dar certo. Tá aqui umas cartas ali, mas não importa não. Jogar os govens. Mais goblins. Mais exército aqui. Pronto, acho que é... Com isso aí eu consigo derrotar ele, né, Delcio? Já, e eu tenho que ter as flechas. Pois é, ué. Aí já tô com a onda na mão. Vai, joga, joga. Aí, aí, beleza. Agora só a outra, agora. Agora a outra torre. Eu usei aqueles goblins lá só pra acabar, tá? Tem um minuto, né? Acho que vai dar tempo. Tem, do seu destruir minha outra torre? Tem. Eu vou colocar um tanto de goblins aqui de uma vez. Segue isso aí, derrota? Não, véi, derrota. Véi, já tá começando o exército de goblins. Coloca o... As arqueiras atrás. Aqui uma vez. Pra conseguir. Pronto, acho que agora dá, né? Dá. Pronto, pronto, galera. Agora, se tem algum... Coloca o bombardeiro aí. Lá, pra conseguir acabar com esse caban de goblins minha, senão... Ah, tá aqui errado. Ah, tem problema, né? Pode deixar, ela não vai conseguir derrotar só a torre do rei, não. Só vou colocar... Vai... Pera, não vai... Ela vai acabar agora. É, acho que... Aí, será que a gente derrota? Aí, a gente vai derrota a bombarde. Aí, pronto. Agora vou começar. Deixa eu dar a morte súbita, pronto. A próxima coroa desempata. Eu coloco isso aqui. Coloca mais uma fúria. E... Coloca mais um desse caban. Eu acho que ela tá saindo mais rápido que a minha. Eu acho que a minha cicla, mas... Coloca isso aqui. E tá com o que, né? Deixa eu ver. Tô com um gigante, príncipe, valquírio e goblins. Joga os goblins. Meu colado. Qualquer um. Vou indicar, porque o coletor de lixita lá. Uhum. Aí. Pra eu jogar isso aqui. Colocar isso aqui. Colocar isso aqui. É que eu não tô com muito carta que ciclo, mas a gente tem dois minutos ainda. Acho que a gente vai conseguir fazer isso. É, dá. Dá tempo. Dá tempo. Dá muito tempo ainda. Jogar isso aqui. Jogar desse lado de cá. Depois vamos de quê? O quê? Depois dos goblins. Vamos des... É isso que decidem, ué? Ué? É isso que tem que decidir. É, ué. Comentário, ué. Todo domingo vai ter um vídeo de Clash Royale. Tipo assim. Ah, não. Você tá com o Valkyrie na mão? Nossa. Por isso, você tá acabando de bárbaro cedo. Eu tenho que ciclar mais. É... A gente vai pausar, cara. Agora depois vai de volta. Então, galera, eu voltei. Nós colocamos mais cartas que cicla. Coloquei flechas, Valkyria, Arqueiras, Gigantes, Esqueletos, Bombardeiro, Goblins, Lanceiro e Goblins. Fala suas. As minhas são... Tô com gripe. As minhas são coletor de lixir, Goblins, Cabin de Goblins, Fúria, Espelho, Espírito de Gelo, Goblins e Barreiro de Goblins. Chamou já? Já. Já aceitei. Vambora. Agora a gente tem que conseguir, né? Tem. Foi igual no... Já tem 2067 troféu. É, ué. Vou... Eu acabo primeiro, né? Aham. Eu já vou acabar em caçulho também. Ah, não. Ah, velho. O que que é isso, moço? Eu tenho que querer ir... É porque eu pensei que você ia jogar do outro lado. Aí eu já ia acabar com ela uma vez, entendeu? Ih, você não podia ter jogado a Valkyrie. Não vou conseguir acabar com ela. Ah, eu fui mal. Não joga mais nada, hein? Sator já tá acabando com ela. Aham. Pronto. Não, vai ser difícil demais, velho. Nossa. Vou acabar com o Sator. Não joga mais nada, velho. E a gente volta agora, cara. Que agora não deu também, não. Voltei. De novo. Esse daí tá difícil demais. Terceira e última vez. Porque a gente vai conseguir agora. Não, a gente tem mais uma. Porque meu bobezinho ainda aguenta. Ah, vamos conseguir. Primeiro você pode acabar com as minhas. Já vou jogar uns dois daqui. Esse daqui, acho que isso já acaba já, né? Acho que não. Acaba não. Acaba, acaba. Joguei mais três aí, ó. Acaba. Já pode acabar com ela. Já pode... Não, joga flecha. Bombardeiro, bombardeiro, bombardeiro. Bombardeiro, nossa senhora. Aí. Agora deixa isso aí. E joga o gigante da frente. Joga mais nada. Só o gigante da frente. Pronto. Acho que agora vai dar certo. Eu tenho as cartas aqui que vai acabar com essa. Tá. Pronto. Já pode jogar os goblins aqui. Isso daqui atrás. Pronto. Agora é isso aí. Agora está. É que o gigante tem muita vida, né? Uhum. Aí mesmo estratégia na outra turra. Entendeu? Uhum. Pronto. Certo, graças para a gente aí. Não. Agora não. A sua ator já acaba com essa. Vou jogar os goblins aqui atrás. Mais goblins. Goblins nascido. Mais goblins nascido. Pronto. Aí isso vai acabar. Aí você joga as flechas rápido, hein? Não. Agora não. Agora não. Quando dá uns 200, você... Ah, não. Não, você jogou errado. Valkyrie? Não, não vai dar. Ah, não. Acaba. Vai acabar. Ponto. Ataca a minha turra. Joga... Vai jogar os goblins. Joga os goblins. Todos os goblins que você tiver. A arqueira. E o bombardeiro. Pronto. Acho que isso agora vai acabar com a turra. Acho que acaba, né, Nelson? Acho que acaba também. Acaba? Não. Não vai acabar. Ah. Deixa eu ver. Jogar as flechas. Pronto. Agora tá dando certo aí. Agora deu. Agora deu. Até que enfim. Já pode começar. Vou ciclando o deck aqui. Joga isso aqui que não vai casar. Depois vamos tentar fazer goblins versus esqueletos. Vamos, mãe. Não, velho. Hoje ainda. São 3 e 47. Eu tenho que ir embora 4 e meia. Uhum. Dá tempo demais, mano. Aí você tem o que aí na mão? Aí você joga os goblins contra os meus goblins aí, tá? Tá. Vai conseguir. Aí. Vai, jogante, mira. Já tá acabado o que aí na mão? O que? Já. E vai começar agora? Agora vai dar. O que que você tem aí na mão? Aí você joga os seus goblins na série contra os meus. Pode jogar uma vez. Vai, vai, vai. Rap, antes que ele chegue no sato hoje. Jogou já? Já. Aí. Aí. Foi bom. Agora foi bom. Aí pode deixar eles atacar a minha... Não, deixa eu colocar isso aqui, né? Coloca mais um coletor. Mais um coletor. Outro de coletor. Só quatro? Acho que ninguém fez isso ainda. Nós somos o primeiro que tá fazendo. É, né? O que que você tem aí na mão? Ah, não. Tá aqui escondido, mas também é fraco. Aham, eu jogo isso aqui, ó. Não, porque... Agora eu jogo as arqueiras. Arqueiras. Pronto. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Eu tô precisando ciclar. Aí, pronto. Acho que... Ah, vai ser a última agora, hein? Aham. A gente já começa já, hein? Não, já deu onze minutos. Onze minutos? Já tem que... O meu bomzinho só aguenta até quinze minutos e ponto. Pronto. Pronto, então eu vou começar uma vez então, hein? Olha aí. Nossa. Eu fiz errado. Coloca o bombardeiro. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Pronto. Colocou na cabana de globo. Pronto. Pode? Pode. Começamos, começamos. É o bombardeiro. Aí. Olha aí. Aí, começou, galera. Pronto. Coloca a Valkyrie. Coloca a Valkyrie. Ah, mas olha o tiquinho que tem. Não. Porque senão vai acabar, entendeu? Pronto, pronto. Desenho do esqueleto contra o Valkyrie. Aí. Eles ganham. Eles ganham. Eles ganham. Eles ganham. Eles ganham. Nossa. É, perdeu contra os esqueletos, mas ganham contra os Goblins. Os Goblins. É porque eles têm espadinha e o... Os esqueletos só têm espadinha. Só que eles têm as lanças e as espadas. E as espadas. Então, esse é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Tchau. Tchau.